Olá pessoal, eu sou o Hétor e este é o meu canal. Neste vídeo vamos falar sobre a maior estrela conhecida no universo. Mas antes vamos tomar como ponto de partida o Sol, para efeitos de comparação. Para nós, a maior estrela é o Sol. Pelo menos aparentemente, é o maior astro que podemos ver da Terra. Mas o Sol não é grande. O Sol é pequeno, na verdade é uma anã, uma anã amarela. Está pertinho de nós, 149.600.000 km da Terra. Essa distância não é exata, pois varia conforme vai variando os movimentos da Terra. A Terra possui 14 movimentos enquanto orbita essa anã amarela. O raio do Sol, que é representado por RO, esse R com pontinho dentro, mede 695.500 km. Esse raio é cerca de 109 vezes o raio da Terra. Ou seja, o Sol é 109 vezes maior do que a Terra. Não conhecemos a data em que o Sol foi descoberto. Ele já estava aqui antes de nós, é campeão. Até antes da sua avó e da minha. A massa do Sol é representada por MO. Esse O com um pontinho dentro. Tudo no Sol tem pontinho dentro. E seu valor é esse número grandão aí. Vamos deixar o Sol para trás e vamos falar sobre a maior estrela já conhecida até agora. Vamos falar da hipergigante vermelha U-Y-Skut. A estrela U-Y-Skut foi catalogada pela primeira vez em 1860 pelos astrônomos do Observatório Alemão Baum. E perceberam que a estrela ficava mais brilhante após 740 dias. Classificando a U-Y como uma estrela variável, pois varia seu brilho. Distante de nós, 9.500 anos-luz. E fica no centro da Via Láctea, na constelação que eleva seu nome, Scutum. Nome latim para a constelação do Escudo. Possui massa 30 vezes mais do que o Sol. E o seu raio é cerca de 1.700 vezes o raio do Sol. Ou seja, Scutum é 1.700 vezes maior do que o Sol. É tão grande que se U-Y-Skutum fosse trocada pelo Sol, ela alcançaria as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Atravessaria o cinturão de asteroides e a órbita de Júpiter. E por pouco que não alcançaria Saturno. Mas isso não é tudo. A nebulosa de gás extraída da estrela preencheria todo o Sistema Solar. O Y-Skutum é uma hipergigante vermelha, conforme vemos no gráfico HR. Este é o gráfico HR. Diga oi para o HR. Aqui embaixo nós temos o eixo X, representando a temperatura das estrelas, em ordem decrescente. No ponto zero, temos a temperatura de 30.000 Kelvin. E conforme vamos distanciando do ponto zero, a temperatura vai diminuindo até cerca de 2.000 Kelvin. Na faixa espectral vermelha, é quando a estrela está no fim dos seus dias. O eixo Y representa a luminosidade da estrela em ordem decrescente. Começa bem baixa sua luminosidade. Como por exemplo, temos as anãs brancas. E vai subindo até a luminosidade 1. A luminosidade 1 é a luminosidade do nosso Sol. Aqui está o nosso Sol. Com luminosidade 1 e na faixa espectral do amarelo, pois o Sol é amarelo. E subindo mais no eixo Y, vai aumentando a luminosidade da estrela e também o tamanho delas. No ponto zero, as estrelas são pequenas. E conforme vai distanciando do ponto zero no eixo Y, as estrelas ficam maiores. Essa faixa com muitas estrelas chama-se sequência principal. Ela representa a maioria das estrelas do nosso céu e do nosso universo. Então vamos achar a UY Scute neste gráfico. Aqui embaixo as estrelas são pequenas. Onde estão as anãs brancas? Aqui nós temos as anãs amarelas. Aqui, fora da sequência principal, encontramos as estrelas gigantes. Um pouco mais acima, as supergigantes. E ainda mais acima, vamos encontrar as estrelas hipergigantes. Entendido como funciona o gráfico HR, continuemos. Hípergigantes brilham mais do que as outras conhecidas e perdem muita massa através dos seus ventos velozes e furiosos. Quero dizer, ventos solares velozes. É uma estrela que varia muito em seu brilho. Varia porque varia também o seu tamanho. Então é difícil medir com precisão o raio exato da UY Scute. Sua margem de erro é de 192 raios solares, ou seja, ela não é exatamente 1.700 vezes o tamanho do Sol. Pode ser 192 raios solares, maior ou menor que esse tamanho. O UY Scute não é também a estrela mais massiva. Ela perde massa para a estrela R136A1, que possui 300 vezes mais massa que o Sol e apenas 30 raios solares. O UY Scute é mais massiva que o Sol, mas é menos que a R136A1. Se você tem dificuldades em formar uma senha forte, aqui está uma sugestão R136A1. Se for de 6 dígitos, dá certo. Como varia de tamanho e temos pelo menos umas 30 estrelas que são quase do mesmo tamanho que a UY Scute, a hipergigante pode perder o seu posto de grandeza muito fácil. Veja a seguir algumas concorrentes da estrela hipergigante vermelha UY Scute. A estrela WOH-G64, com 1.504 a 1.730 raios solares, fica na Grande Nuvem de Magalhães. Algumas estimativas colocam seu raio tão alto quanto 3.000 raios solares, mas não é tão fácil uma estrela ser tão grande assim, pois esse tamanho está totalmente fora dos limites da teoria evolucionária das estrelas. Outra concorrente, a estrela hipergigante laranja RW Cefey, com 1.535 raios solares, se hospeda na consideração de Cefey e também é uma estrela variável. Temos também a KY Cygni, com raio de 1.420 a 2.850 conforme as estimativas. E não vamos deixar de falar também da estrela VY Canis Maiores, é latim. O raio da Canis Maiores está entre 1.300 a 1.540 raios solares, uma hipergigante vermelha. Inicialmente, seu raio foi estimado entre 1.800 a 2.200 raios solares. Por isso, eu cometi o equívoco em citar essa estrela como sendo a maior em vídeo anterior. Desculpe-me, ainda bem que estamos cercados por bons comentaristas que estão prontos a me corrigir. Só tenho a lhes agradecer. Porém, a VY Canis Maiores não pode ser tão grande assim, pois também entra em contradição com a teoria da evolução estelar. E, por enquanto, concluímos que a maior estrela conhecida hoje é a UY Scute, mas não pode afirmar com certeza, pois são cálculos estimados. Estando em constante mudança, diminuindo a margem de erro, pois ser uma estrela variável, ela alterna grandemente o seu tamanho. Admiramos-nos com as coisas que vemos, mas entendendo mais sobre elas, vemos que existem coisas ainda menores, ou ainda maiores, tão grandes quanto a UY Scute. Como somos realmente insignificantes neste imenso universo? Este foi o vídeo do Héturi. É, sou eu! Deixe o seu like se você gostou deste vídeo. Comente e inscreva-se neste canal para não perder os demais vídeos. Fui!